para que eles tenham falado ou glórias a ti permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês só isso a gente já pode ir embora permaneça em mim e eu permanecer em vós nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará muito fruto você e eu daremos muitos oh glórias a Deus pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma e se alguém permanecer em mim será como um ramo opa se alguém não permanecer em mim será como um ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados porém se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e eles serão eles serão glórias a Deus olha o que Deus maravilhoso que eu e você servimos fala pra nós se eu e você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês vocês pedirão o que quiserem e serão o que você diz glórias a Deus você crê nisso você crê nisso você crê nisso ah como Deus é bom oh irmãos se a gente pudesse contemplar e o meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos graças a Deus permanecem em mim e tudo que pedires será procedido se orar será procedido se pedirem será procedido graças a Deus graças a Deus irmãos que Deus nos liberte aleluia